Se você quer ver uma coisa, queira ver uma coisa que eu vou falar para vocês, se assenta um minutinho que eu falo, pode se assentar um minutinho. Daqui a pouco a gente volta a estágio preto. Pode deixar que o parque do jeito que estava estava bom com isso. O ambiente estava muito aceso. Uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte. Quando foi inaugurado o parque de diversão ao Disney, assim que foi inaugurado, os engenheiros foram cortar a fita da inauguração, só que o senhor Walt Disney já tinha falecido e ele não pôde estar na inauguração. Vocês sabem, a maioria aqui sabe dessa história. E no dia da inauguração, um engenheiro foi dar a inauguração à palavra, ele disse assim, é uma pena que o Walt Disney não esteja aqui. para poder ver isso aqui pronto. Aí a esposa do Walt Disney estava viva. E ela disse assim, ela se levantou, tinha uns 90 e poucos anos, ela se levantou, ela pegou o microfone da mão de um dos engenheiros, e ela disse assim, o que o senhor falou? Aí ele disse assim, é uma pena que o seu marido não esteja aqui para ver isso aqui pronto. E ela disse assim, ele viu isso aqui pronto, primeiro do que qualquer pessoa. Foi ele que viu, por isso que está pronto. Eu acho que vocês já entenderam. Se vocês andarem na fé daquilo que eu já vi, só isso que eu preciso. Vocês andem na fé daquilo que eu já vi. Aleluia! Só isso. E nós vamos juntos construir aquilo que é para nós construirmos nessa época. Essa palavra de hoje não vai deixar você sossegar, não vai ser fácil para você. Ela vai mexer com você, ela vai balançar e sacudir você. Se prepare aí de onde você está, porque é muito difícil que você ouça uma palavra dessa e saia daqui da mesma maneira que você entrou. Nós vamos cantar um hino da época que Luiz Carlos, Luiz Cláudio, era da mocidade. Uma época não é antiga, Luiz Cláudio. Da época era assim, cantava no Embaixadores de Cristo. Embaixadores do rei, não é verdade. Como é precioso, irmão, está bem junto. Calma aí, só dei um tom para eles aí. Assim como a Natália, não sei se vocês sabem disso, Mas aqui, a igreja do reino, ela não tem placa, ela não tem documento, ela não tem estatuto. A igreja do reino é uma visão que nasceu em março. Março, nós estamos em abril. Ela não tem nem dois meses que nasceu essa visão. Não tem ninguém bobo aqui. Acho que todo mundo sabe que o que Deus está fazendo é perfeito. Eu pedi a Deus 30, Deus deu mais, agora eu pedi a Deus 200. 200 homens e mulheres treinados, curados e treinados. Eu tenho algo para te dizer que vai mexer com você. A primeira frase de hoje que vai mexer com você. Você chegou aonde você chegou. Primeiro, por causa da misericórdia de Deus. Sim ou não? Sim. Segundo lugar, Você está aonde está. Porque você se esforçou para chegar aí. Sim. Sim ou não? Sim. Então vamos lá, gente. Eu estou falando individualmente. Você chegou aonde chegou. Por exemplo, chegou aonde? Não sei. Quem sabe é você. Por causa da misericórdia de Deus, você está aí. Você poderia estar muito pior. Sim ou não? Sim. Então a misericórdia de Deus tem sustentado você. E o pouco que você conquistou, chegou, não foi por causa de muito esforço. Sim ou não? Agora eu tenho um detalhe para lhe dizer. Você poderia estar em um lugar muito melhor na sua vida. Mas muito melhor nisso, se você tivesse sido treinado, mentoreado, por algum líder. Então você não teve, não aceitou a liderança de alguém, não aceitou o mentoreio de alguém. Por isso que você talvez não tenha chegado a um lugar melhor na vida. A partir de hoje, se você estiver afim de mudar os rumos e os notos da sua vida, você vai aceitar o mentoreio, liderança, pastoreio, para você ser curado e treinado. Para que daqui a 10 anos, a sua realidade seja outra. Posso ouvir o amém? Amém! A sua realidade será outra daqui a 10 anos. Você vai se submeter a um pastoreio, a um treinamento. Alguém que vai quebrar você por dentro para reconjulir o Senhor. Então, assim como a Natália, que está aqui pela primeira vez, não temos ainda muitos visitantes, porque a gente nem se organizou com a igreja. A gente ainda está reformando. Vocês saberão de tudo. Tem alguns outros que estão aqui pela primeira vez. Babal trouxe o Nadinho, né Babal? Babal já teve outras vezes, né? Babal já teve, já tem outros visitantes. Marcelo voltou. Mas, Léo e Graça. Falar que Léo e Graça é visitante, é difícil para mim. Léo e Graça é a minha família. Então, assim, gente, eu não consigo entender a evangélica. Eu estou falando diante de Deus para você. Mas eu fui criado assim, que papapá. Eu sou duro, eu sou assim, que é o meu jeito. Você não é nada. Você vai ser totalmente quebrado para você reconstruir o Senhor. Eu não consigo entender a evangélica sem afetividade. Não consigo entender a evangélica sem afetividade. A gente tem que destruir nossas fortalezas. E o Evangelho tem abraço. O Evangelho tem aperto de mão. O Evangelho tem demonstração. Esse ambiente é que pede isso. Tem um casal do lado do Roosevelt, o novo presidente. Não é toda igreja que tem um presidente americano. Só eu posso ter essa alegria, né? Roselito. Tem um casal do seu lado também, Roselito. É convidado seu? É? Não? Ah, seja bem-vindo também. Tá? Eu queria cantar essa canção junto com essas duas pernas. Mas o Ministério do Lombo já vai. Já veio a direção para o Lombo. Para o Lombo. Ele disse que vai fazer o grupo. Mas o Lombo já viu que ele vai ser fraco, né? Olha só o que o Pio está mandando para a gente. Já viu que ele não vai ser fraco. Pode ser tudo o que acontece na Igreja do Reino. Ele vai virar fofoca no outro dia. Amanhã nós vamos dizer assim, ó. O pastor Flavio se contratou o grupo de moreno para cantar lá na Igreja. Eu vou dizer isso. A gente tem tudo sofrada, certo? É quando está tudo moreno amanhã, estão dizendo, né? Amém. Vamos agora a esse momento de alegria com fraternização. Essa música da década de 90. Melinho, essa você lembra. Como é precioso, irmão. Sabe-se o daquilo que é precioso, irmão. Estava em sua mansão e juntos, lado a lado, Andámos com Jesus e expressámos o amor Que um dia que ele nos deu, ó Deus, sangue no Calvário e o mundo. Sua vida me ouça a nós. A aviança do Senhor, eu tenho com você. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar E para te pedir, perdoa meu irmão Eu sou um com você O amor do nosso Pai Somos um O amor de Jesus A aviança do Senhor, eu tenho com você É um com você São todos, até o momento O amor do meu irmão É um com você A aviança do Senhor, eu tenho com você A aviança do Senhor, eu tenho com ele A Ellen, seu esposo, né, Ellen? Ellen, Sérgio, a pessoa, irmão, alegria até vocês novamente. Sim. É uma graça ser liberada sobre vocês. Pode ser acertado. Nós já vamos falar sobre oferta. Queria que alguém me prestasse uma bíblia aqui. Uma bíblia aí. Obrigado. Olha só, preste atenção. A partir de quarta-feira, a partir de hoje, por exemplo, eu quero que você tenha um costume de anotar o que quer falar. Para você questionar, para você estudar. Chega de vida vazia, chega de raso. Eu estou comprometido. Faz bem atenção.